Primeiro leilão, leilão do lote A, linha de transmissão Porto Alegre 9, Porto Alegre 4, subterrânea em 230 KV, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida valores superiores a R$ 9.896.316,26 para o lote A. Habilitaram-se a participar do lote A, corretora Spinelli, representando o Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A., corretora Socopa, representando a empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, RS Energia, corretora Bradesco, representando o consórcio CEE, corretora Finabank, representando a Orteng Equipamentos e Sistemas Limitada, corretora Itaú, representando a empresa amazonense de transmissão de energia S.A., corretora Teca, representando a Isolux Engenharia S.A., Fator, representando a Lupar Investimento, corretora Geração Futuro, representando a Bengoa Concessões do Brasil Holding S.A., e corretora Censo, representando a CME Construção e Manutenção Eletromecânica S.A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A, senhores. Dentro de dois minutos encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Dentro de um minuto encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote A. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Leilão do lote A, senhores. Atenção mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Corretora Socopa, cinco segundos. Está encerrada a fase de recepção de envelopes para o leilão do lote A. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Passarei a abrir os mesmos. Passarei a abrir os mesmos. R$ 5.225.088,00 ano. Passarei a abrir os mesmos. Passarei a abrir os mesmos. Segundo envelope, envelope entregue pela corretora Fator, representando a Lopar Investimento S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.760.000,00 ano. Repetindo envelope entregue pela corretora Fator, representando a Lopar, valor para a receita anual permitida, R$ 8.760.000,00 ano. Terceiro envelope, envelope entregue pela corretora Censo, representando a CME, construção e manutenção eletromecânica S.A. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.165.011,00 ano. Repetindo o valor da receita anual permitida, entregue pela corretora Censo, representando a CME, R$ 8.165.011,00 ano. Último envelope, envelope entregue pela corretora Socopa, representando a empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, valor para a receita anual permitida, R$ 5.640.000,00 ano. Repetindo envelope entregue pela corretora Socopa, representando o RS Energia, empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, valor para a receita anual permitida, R$ 5.640.000,00 ano. Deixou no Bradesco, certo? Em razão da melhor proposta ofertada ter ficado 5% inferior que a segunda melhor proposta, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para o consórcio CEE, representado pela Sociedade Corretora Bradesco, com valor de receita anual permitida, R$ 5.225.08,00 ano, representando um deságio de 47,20%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEL. Em seguida, darei início ao leilão do lote B, senhores.